E aí pessoal, beleza? Bora fazer mais um traje? Dessa vez é o capacete colorido e também é o meia na canela colorido, beleza? Então a primeira coisa que você faz para fazer esse glitch novo aqui, você vai entrar num serviço. É bem simples e bem rápido de fazer isso aqui. E esse glitch também é solo. Então você vai em serviço, jogar serviço, criados pela Rockstar, vai em modo adversário, e vai em zona de salto. Pode ser qualquer zona de salto. Eu vou nessa aqui, zona de salto 2. Entra, espera começar. Na hora de começar, está aqui, pronto para jogar. Chegou na tela aqui, você vai ficar parado na hora que iniciar o jogo. Você vai vir para trás. Vira para trás aqui, vai chamar o botão interativo, vai em estilo, viseira de capacete, vai colocar 25 vezes para a direita. Pode fazer um pouco mais, você pode colocar 30 vezes, tá? Nesse aqui, normalmente eu coloco 30 vezes. Ou que vai dar aproximadamente 30 segundos. Basta você olhar no tempo ocorrendo aí, ó. Aí eu fico parado. Vou acelerar o vídeo agora para você. Você vai ficar parado, esperando cair da sessão. Vai aproveitando, pessoal. Vai dando like aí, beleza? Compartilha nas redes sociais, com os amigos. Quem não é inscrito, se inscreve. Vamos ajudar aí. Fortalecer o canal, ok? Aí você vai cair. Logo que você cair, você vai cair com essa roupa. Aí, ó. Fácil, fácil, né? Aí é só salvar. Beleza? Se você for em tênis, com essa roupa aqui, trocar, ele vai dar o meia na canela. E aí com a calça colorida. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.